Olá Bernatico, hoje tudo bem com vocês? Hoje tem vídeo e vamos falar de dois alisamentos que eu tô usando no salão e eu tô vendo bastante resultado Eu não sou de ficar comprando muita progressiva muito botox de marcas diferentes porque eu gosto de testar marcas que você não vê muito assim blogueira, fazer, resenha Então eu gosto de trazer pra vocês produtos que não tem muito assim produção do mercado e que vocês às vezes não conhecem ou até que vocês até usam, tá? Porque eu descobri essa selagem, essa progressiva da paiola através de cliente, porque eu não conhecia a marca e me apaixonei bastante por ela E os dois produtinhos da vez que eu vim trazer pra vocês é justamente da marca Paiola Paiola Profissional Tem mais produtos dessa marca que eu vou comprar pra trazer pra vocês Mas da antemão vamos falar da progressiva que eu usei no meu cabelo que é a biotina e colágeno e também do botox 3D Violete para cabelolouros que as duas aí já tem resenha no canal pra vocês Tá? Gente O botox é esse daqui E de antemão eu comprei tanto o botox quanto o... a progressiva pelo mercado livre Tá? Chegou em dois dias E esse aqui é o botox da paiola Ele é o 3D Violete Ele é uma mask puta premium Ele diz que ele é maciez brilho que você sempre desejou Uso profissional Esse aqui é de um quilo E se eu não me engano eu acho que eu paguei 79 reais nesse pote, tá? Ele fala aqui, gente que ele é 7 em 1 Ele é matizador prátino Ele hidrata profundamente Ele... Selagem das cutículas Diminuição de frizz Maciez Sedosidade Recuperação dos fios E brilho intenso Tá? Esse aqui eu vou abrir pra vocês Os meus produtos eles estão pouco líquido por causa do calor E lá Como não tem ventilação no meu espaço Então acaba que meus produtos acabam ficando um pouco líquidos Se eu virar aqui, gente É aí, ó Ele mela tudo, tá? Ele não contém cheiro forte Mas ele tem um leve Olha Um ruim do botox Pra cabelo loiro é isso Mela tudo Um ruim Um ruim não, gente Ele não tem cheiro forte, tá? Mas ele tem um leve assim Cheiro adocicado É um pouco assim que me lembra um pouco de Fruit Fruit, tá? Ele fala aqui que ele foi desenvolvido com foco em proporcionar uma hidratação intensa e é uma máscara Uta Premium 3D É um poderoso repositor de massa capilar É Realiza um tratamento intensivo aos fios proporcionando condicionamento brilho, maciez matização dos cabelos Tá? O modo de usar você vai lavar o cabelo com shampoo Tem o vídeo completo eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo Só descer aí que vocês vão ver a descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link do cabelo que eu fiz em outras e você pode deixar esse botox agir de 20 a 10 minutos dependendo aí do como é que vocês querem fazer Eu geralmente deixo de 30 a 40, tá? Dependendo muito do cabelo que eu faço Retiro todo produto do cabelo Venho com minha secagem e minha lavagem Gente, deixa eu lembrar uma coisa a vocês Botox não é hidratação é alisamento também, tá? Ele é meio a meio ele tem ele vai hidratar ele vai também tem botox que vai alisar como se fosse realmente uma progressiva mas o botox não é hidratação ele é alisamento se atentem a isso, tá? E é um produto que eu super indico e tô vendo resultados maravilhosos com ele Tem esse 3D que é o de Argan que ele não é matizador, tá? Mas esse daqui vocês podem usar em qualquer tipo de cabelo que não tem problema nenhum É igual as progressivas matizadoras pode ser usado, tá? E pra cabelo loiro se o cabelo loiro não tiver muito fragilizado eu sempre gosto de pranchar tanto faz progressiva botox celagem eu sempre gosto de pranchar o cabelo loiro na temperatura de 280 graus a 180 graus tá? Então eu ponho geralmente 180 a 200 graus para não danificar esses fios Lembre-se que cabelo loiro ele é fino ele já vem já completamente danificado por conta do pó descolorante então temos que ter bastante cuidado com este cabelo A maioria dos cabelos eu ponho na temperatura de 230 a 250 beleza? Tá aqui dica pra vocês esse aqui eu tô completamente apaixonada por ele e eu tô tendo um resultado sensacional com ele tá? Além dele eu comprei também como eu falei a vocês a progressiva biotina e colágeno que é essa daqui da Paiola e ela veio com esse brinde que é um vinagre de maçã também da marca tá? e ele é um levin acidificante selador de cutículas porque eu tô térmico gente eu tô apaixonada por esse produto deixa o cabelo super sedoso e macio tá? eu sempre uso ele depois da lavagem vamos falar vamos falar dessa máscara reconstrutora uma coisa que eu falei no meu story do estragão se vocês não me seguem segue lá nos stories tá? porque eu posto muita coisa lá quando eu tô fazendo antes de trazer aqui pro canal então gente eu quero deixar uma coisa atenta a vocês a maioria das máscaras dos botox que eu tô comprando que eu tô vendo no mercado ultimamente progressiva selagem ela não tá vindo mais assim ah é uma selagem ah é progressiva não ela tá vindo como máscara reconstrutora ela tá vindo como cauterização como realinhamento capilar realmente realinhamento capilar ela já vem mas eu tive clientes que chegaram lá no meu salão falando que fizeram uma cauterização quando eu descobri foi uma selagem então quando a minha cliente chegou com essa selagem que eu eu comprei justamente por conta dela ela me disse que era um botox que ela fez uma máscara ela usou uma máscara reconstrutora quando eu vi eu disse não não é botox é uma progressiva então a paiola ela vem me dizendo aqui que ela é uma máscara reconstrutora mas biotina e colágeno mas se você for olhar direitinho lá no site é uma progressiva se eu não me engano eu paguei nesse kit 129 reais pelo mercado livre não sei quanto é que tá pelo site deles tá e tem várias progressivas dele da paiola que eu vou tentar trazer pra vocês também ela fala aqui que ela restaura hidrata e protege ela contém ácido iranulônico ácido lácteo biotina e colágeno tá eu uso ela tanto como selagem como progressiva que é a mesma coisa é um pouco difícil de tentar explicar isso a cliente mas vamos que vamos gente como eu falei a vocês eu já venho usando ela em cabelo de cliente e os resultados são sensacionais eu tenho alisamentos de 100% eu tive só um problema com ela mas foi resolvido porque realmente não pegou porque a última cliente que eu fiz essa selagem ela tem muita ondulações ela é um cabelo que ela ondula tanto pra cá quanto pra cá ela não tem só um lado de crescimento ela tem vários lados então algumas partes principalmente aqui na frente como eu vou aplicar progressiva em qualquer cliente eu sempre respeito o espaço de um centímetro pra não ter descamação pra não ter irritação no couro cabeludo pra cliente não ter nenhuma alergia então eu sempre respeito esse um centímetro então acabou não pegando esses fiozinhos que ela tem aqui na frente ah mas aí a gente retocou só a parte mesmo que não pegou e tudo certo tá no meu cabelo gente quem assistiu o último vídeo que foi o dessa selagem eu vou deixar aqui também no link pra vocês ela desbotou bastante meu cabelo tinha dois meses pintado de preto azulado então ela desbotou e meu cabelo ele tá uma caju eu esperei realmente ter umas três quatro lavadas pra ver se ia ficar aquele cabelo que ficou na filmagem bem desbotado do vermelho a parte da raiz ficou bem desbotado mas não ele já voltou quase a cor dele normal mas ele tá uma caju né ele tá essa cor aqui mas ele ainda tá bem lisinho eu hoje eu modelei só mesmo as pontas do cabelo não precisou passar nada na raiz já tem mais ou menos um mês que eu fiz essa selagem e tudo certo tá alisamento perfeito não tem uma irritação não dá coceira não dá dor de cabeça não irrita os olhos nada é simplesmente sensacional essa selagem e eu consigo trabalhar com ela normalmente tendo resultados maravilhosos essa é a dica que eu tenho pra vocês em relação a alisamento que eu tô mais usando aqui no meu salão que é a progressiva biotina e colágeno da paiola mais o botox 3D violete aí que são os meus queridinhos tá que eu tô usando bastante aqui no salão e tô tendo resultados maravilhosos mas eu quero saber de vocês vocês já conhecem o estudo da paiola se conhece deixa aqui no comentário que eu quero saber a opinião de vocês se vocês gostaram se vocês não gostaram tá eu quero saber muita opinião de vocês e é isso aí já sabe como é que faz né dá like se inscreve no canal ativa esta bendita sineta e até o próximo vídeo tchau tchau meus amores